Vestido nas trevas, sopra escuridão Rei das profundezas, a profanação Seu punho de açúcar, poder preciar Esmagar seu inimigo, mulher total Rei das... eio! Rei das... eio! Rei das... eio! A paz da percadir, vir a começar Tenho cerveja e whisky para celebrar Os dias rolando a luz da rua Em nome que chata a luz brindar Tenho cerveja Tenho cerveja Tenho cerveja Sustido das trevas Sobre a escuridão E das profundezas A provadação Sou punhante azul Morte bestial Esmagaste os inimigos O punha total Venha Seita Venha Seita Venha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem adiante do abismo Para cuidar a liberdade A CIDADE NO BRASIL 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 Vem adiante do abismo Para brilhar a liberdade A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?